Fiz uma borrada aqui, tentando aumentar a tela do emulador DS que eu tenho E acabei mudando a tela do GBA junto Ferrou Então, eu não sei se está certa, mas vai ficar assim Pelo menos por hoje Até eu arrumar aqui vai demorar um pouquinho Vamos ver se tem carta, sem carta O GBA falou, cuidado os bichos, mas esqueci que nesse não tem bicho Ainda Tentei, né? Tem um cavalo Peraí, 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 peraí Deixa eu entrar até de hoje Dez Tô com a escova Dá uma regadinha aqui, rápida Só pra dar mais ou menos a hora Dá pra pegar esse negócio Caramba, pior que eu não sei se a tela estava assim mesmo Tipo, eu tô há um ano jogando com a tela daquele tamanho Aí a tela volta a ficar pequenininha Eu aperto no botão aí sem querer e fica gravada como pequena Eu acho que essa tela está um pouco maior Mas Tem pra ser? Não Pronto, já conversamos com ela Vamos cair fora Olha na nossa fazendinha aqui E se a gente vende Vamos regar Se não, né? Não nasce nada Pelo menos, deixa quando eu tenho Só isso Tá, tem um 207 É, eu tô achando que essa tela está mais Maior Vai ficar assim Dá pra enxergar um pouquinho melhor também, né? Só a do GBA, não Do DS que está pequena ainda Comparado a essa aqui Tá minúscula Pronto Pronto Dá uma saída Carinha Dá isso aqui pro... Não tá aqui Olá Se quiser fazer um pedido Fale com meu pai Mas ele não tá aí Como eu vou fazer um pedido Por que você não tá aí? Vai, ativa aí Isso Bem-vindo Bem-vindo Não é grande coisa Quer ler? Se você está pedindo, vou adorar Excelente Tarei depois Ok Isso Vamos deixar o casalzinho aí De boas Esperar o verão Para começar a ativar os da Popuri E se não me engano Tem um da cara Que eu ainda não ativei Nossa, o som deu uma bugada Olha O som tá dando uma bugada Ó Eita O que tá acontecendo? Resetar aqui O som Resetar aqui O som Pronto Agora com o som resetado Acho que volta ao normal, né? Deixa eu ver... Ainda tem um aqui Já vou levar pra ela Já vou levar pra ela Um casamento Um casamento só Esperar um pouco, vai Esperar ela chegarem Caramba Caramba, que demora Chegou uma Chegou a Popuri Aqui Isso aqui tá com o item Estimando 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 essa configuração aqui Do emulador Só pra ver Se melhora Se melhora alguma coisa Mas acho que melhorou Por... Porcaria nenhuma Estimando essa configuração Estimando essa configuração Estimando essa configuração Caramba Pensei que tinha Colocado tudo já Pra vender Caramba De três em três Isso é muito ruim Juntar dinheiro Comprar mochilinha RAH Ehm Chegou Chegou Eu não posso esquecer que eu tenho que terminar de regar isso aqui. Isso eu vou fazer um tempo menor porque eu estou com medo de bugar o som de novo ou bugar outra coisa. Essas coisas a bugar não tem muita graça não né. Não quero voltar o tempo que minha voz cava como voz de monstro. Caramba eu consegui terminar ainda. Vou jogar fora. Não dá nada ali. Então. Cacau cavalão. Pronto. Bem por enquanto o som está normal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tempo bom. Vamos chegar até a festa de graças. Tchau. 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 Caramba, deixa eu ter esquecido aqui. Vamos lá. Caramba, vou ter que ir lá pegar a enxada. Torcer para não pegar o cachorro também, né? Deixa eu guardar. Sementes. Pegar a escova de volta. Caramba, estou me imbananando todo. Vem cá. Já cuidado de você. Vamos lá pegar um presente para dar para a menina. Seria mais útil o chocolate. Se eu comprar muito chocolate, vou começar a ter mais coração com ela. Com a Karen. E não queremos isso no momento, né? Queremos que a Karen se case com o nome daquele filho da mãe mesmo. Rick. Queremos isso. Espero que a Karen esteja aqui. Aqui tem o nome da Karen. Tem um peito. E o nome dele tem um cachorro. O nome dele tem um cachorro. Cara, a sua dica é bem... Talvez você possa ter mudança da forma, né? Quem é o cachorro não passa? Quem é o cachorro? Quem é o cachorro? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu só vou envolver as que eu vou precisar realmente O que é o regador Acabou É, o regador A inchada Não, a inchada não precisa A marreta O machado Pegar mais água Se não me engano hoje é fechado Então amanhã eu compro O chocolate O chocolate Se não me engano é terça e quinta Ou é domingo Quinta e domingo Caraca, eu não sei É, vamos dar uma olhada lá Vamos dar uma olhada lá antes, né? Ah não, terça e domingo Oi? Por que não só? Uai Por que não tá aguardando? Eu acho que é porque eu tenho mais coisas na mochila, né? Gênio E aí E aí E aí E aí Eu tô meio perdido. Eu sei as coisas com a L, não com a A. Então eu tô andando aqui pra pensar. Tá, mais um dia e vai ter a festa de graças. Tá. Beleza. Vamos lá. Só deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, é como vai ser o negócio, vai ser tempo bom, mas... Na dúvida. Ê, caraca. Vamos falar mais na dúvida? Vamos colocar o cachorro pra dentro? Joguei um pra fora. Desperticei. Pegar o mel aqui também. Pra vender. Caramba, ele tem que regar. Vamos pra cá? Vamos pra cá? Ou ainda tem um... Um, né? Ah, tem que esperar. Enquanto espero... Ah, já chegou. Fazer isso aqui pra não correr risco. Gostei. Caramba, eu fiquei apertando mó tempão aqui. Não tava saindo. Depois eu fui ver que tava apertando o botão errado. Você. Você vai pra casa. Porque não sabemos o que pode acontecer depois de amanhã. Então, se for chuva, você já fica aí dentro. E aí, cabelinho. Eu nem... Eu vi quantos corações ele tem. Deixe pra lá. Não vamos se preocupar com isso agora. Vou pegar esses aqui. E aí, no próximo. Depois que eu colher esses aqui, eu... Planto tudo de novo. Pra dar certo, né? Ficar no... No ímpar. Ímpar? Não, embora não esteja ímpar, né? Se eu não me engano, deve ter uns nove ainda. Uns nove saquinhos. Aqui tem oito. Não, tem seis. Ó, eu já. Não, se tinha um onze, deve ter menos agora. Ah, não, não, não. É aqui mesmo. Tá, eu tenho sete. Bom, já não. Não, take care. Tá, eu sei. Tá, eu sei. E aí E aí E aí E aí E aí Tá, hoje é o dia Caramba, quer saber o que está acontecendo? Ainda bem que eu coloquei o cachorro pra dentro Já anunciou, vai chover Será que ela vai estar no lugar lá? Ainda bem que eu já comprei chocolate, nossa tá um matagal aqui, opa, hoje eu tô querendo ir regando isso aqui, regando não, é, escovando, a mágoa muito rápido, não tá vendo, ó. Caramba, corre, 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 corre. Agora que eu percebi a hora, fiquei tão distraído ali no... Minha hora de regar? Muito obrigado! Caramba! Tá difícil mudar a cor aí, hein? O cara pode ter feito... Biscoe de chocolate, mas eu não tenho a cozinha ainda. Tudo certo? Acho que sim. Acho. Vou guardar isso aqui, porque isso aqui é perigoso. Vamos pular mais um dia. A chuva geralmente ela tá em casa depois das 11, ou meio-dia. Sei lá. Eu nem sei porque eu tô com isso aqui na mão. Nossa! Vamos ver como é que anda a plantação. A plantação tá de boa. Por enquanto. Querendo eu não vou ter que comprar mais semente, pensei que ia durar. Acho que eu fiz a conta de batata, né? A borboleta não é um bom lugar. Não é uma boa hora pra vocês saírem. Ainda mais em chuva, assim. Nunca é uma boa. Isso aqui a gente vem pra vender. Quero ver... No verão, como é que eu vou me ver, ó. Tô fazendo aqui em cima e aqui embaixo. Tá, eu vim aqui atrás da tua filha, na verdade. Nada. Nada. Então vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta andando, pra demorar um pouquinho mais. Opa. Ah, eu volto aqui por esse quarteirão. E aí, cara? Opa. Acho que eu passei, passei. Opa. 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 Aumentou o número de pessoas desperdadas aqui. E isso deixa tudo animado. E você ainda tá com o coraçãozinho cinza aí, né? Mas vamos voltar andando. Já que hoje é fechado... Eu nem vi. Amanhã vai chover? Dependendo se amanhã for chover, eu já coloco aqui. Da amanhã só. E aí? E aí? Pega a semente também, ó. Caraca. Não era isso que eu queria pegar? Eu tenho que pegar a escova. Ô caramba. Pronto. Então é isso, pessoal. Eu tô por aqui. Se gostou do vídeo curta, comente e compartilhe. Se inscreva se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu.